e boa noite pessoal estamos ao vivo mais uma vez confirmem para mim por favor se o áudio e o vídeo tá bom beleza pontualmente às 6 horas mentira que tá um minuto atrasado hoje mas não foi culpa minha o YouTube que demorou para poder ligar aqui a chamada beleza boa noite hoje Bangu Rio de Janeiro que isso Bangu Joelson terra boa em diretamente de Portugal acção 21 show de bola Pedro Madeira Pio conteúdo de alto nível esse daí entende hein eu vou de bola mais de sete nomes seja bem-vindo aí de volta bora para o puro conhecimento estamos juntos Felipe também receitas caseirinho tá tudo bom show de bola galera hoje é um dia que vai ser muito legal aí não tinha tudo sumido aí nas últimas semanas porque eu tava numa viagem aí né com a família e tal mas já voltamos para cá e tá tudo certo vamos aproveitar esse tempo enquanto eu tô aqui no Brasil enquanto fuso horário ainda é né viável porque no final do mês eu vou voltar para casa voltar para Tailândia e lá a gente tá 12 horas diferença 10 horas na verdade de diferença do Brasil fica muito ruim para poder fazer live porque tem quanto tá de dia aqui tá de madrugada lá e vice-versa então fica muito ruim para a gente poder conseguir ter um horário compatível né show de bola galera seguinte hoje a gente vai ter um conteúdo aqui que ele vai ser um pouco diferente do que a gente vem trabalhando por quê? Essa aula aqui de hoje ela é muito especial ela é muito especial por vários motivos primeiro motivo é a gente vai tratar de um assunto que é de extrema importância dentro do processo e a maior parte das pessoas que não tá conseguindo ter resultado não tem resultado por conta desse item que é a seleção de nicho então hoje a gente vai falar de forma bem aprofundada sobre nicho sobre concorrência para a gente poder acabar com esse ruído que tá acontecendo segundo a gente vai fazer essa aula no formato um pouco diferente essa aula ela vai ser 100% prática então a gente vai começar a gente vai ter 10 minutinhos ali só para poder dar uma base depois a gente vai fazer tudo na prática então vai ser uma parada bem bem ativa certo é uma coisa que a gente não custou não costuma muito fazer aqui né normalmente a gente dá mais fundamentos e tal e o terceiro ponto é que essa aula ela não vai ter replay por que que essa aula não vai ter replay? porque essa aula aqui ela seria inicialmente gravada exclusivamente para os alunos do Faixa Branca do afiliado Faixa Branca e aí eu decidi fazer essa aula aqui no YouTube mas assim que essa aula terminar assim não eu vou deixar ela no ar por um tempo mas depois eu vou tirar ela e vou colocar ela lá dentro do módulo de nicho do afiliado Faixa Branca que não vai ficar mais disponível aqui no YouTube beleza? então já sabe que essa aula a gente não vai ter replay ela não vai ficar disponível como as outras aulas que a gente fez e por isso também a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente né eu vou focar mais no conteúdo vou dar menos atenção aqui no chat e depois a gente faz um tira dúvidas ali no final né porque normalmente a gente sempre vai batendo papo, trocando ideia mas como esse conteúdo aqui ele vai ser bem denso eu vou focar mais no conteúdo e no final a gente abre uma sessãozinha ali de perguntas e respostas beleza? Fala Mestre, Nova Iguaçu 10 Antiga pô, Joab eu tô ligado 10 Antiga lá da área eu passei em Nilópolis aí, tava em Nilópolis esses dias cheguei ontem aqui, domingo né, de volta show de bola galera, então vamos lá o que a gente vai tratar aqui hoje? deixa eu mostrar aqui pra vocês como que vai ser o nosso o nosso escopo aqui pra hoje né bom, primeira coisa que a gente vai ver aqui ó deixa eu compartilhar a tela vou deixar aqui essa tela aqui grande pra gente poder ir vendo, beleza? vocês estão conseguindo ver aí? como é que funciona essa dinâmica dos blogs? muita gente que tá chegando aqui agora ou muita gente até que já acompanha começa tipo assim, fazer umas perguntas e meio que não faz muito sentido, tá ligado? baseado no que a gente prega então eu vou colocar aqui como é que funciona essa dinâmica no começo pra que a gente não tenha dúvidas por quê? quando a gente fala de SEO a gente entra num campo muito grande você pode fazer SEO pra empresas você pode fazer SEO pra sites locais você pode fazer SEO pra promover basicamente tudo que você quer e muita gente que me encontra começa a falar pô, mas eu posso fazer isso também pra minha empresa de vigilância pra segurança cara, SEO é possível fazer pra isso tudo porém, essa dinâmica que nós estamos vendo esse conteúdo que eu tô passando aqui pra vocês ele é adaptado pra uma finalidade beleza? ele tem uma direção não quer dizer que não funcione pra outras coisas funciona, mas se você pegar tudo que eu te falar aqui copiar e colar pra um outro objetivo não vai funcionar não é assim que faz pra você fazer SEO local pra você fazer ah, se eu tenho um infoproduto eu quero promover a dinâmica é outra é outra são outras estratégias são outras técnicas que são aplicadas é diferente é diferente então não vai servir se você fizer dessa maneira beleza? o que a gente vai ver aqui ele funciona basicamente pra essas duas categorias ele funciona pra afiliados da Amazon e afiliados de infoprodutos também eu falo pouco sobre infoprodutos porque é muito mais fácil trabalhar com a Amazon por que é mais fácil trabalhar com a Amazon? é mais fácil trabalhar com a Amazon porque primeiramente a Amazon tem 16 milhões de produtos então você tem uma facilidade muito grande de encontrar produtos que são vendidos facilmente o segundo ponto é que a Amazon ela tem também produtos que são muito conhecidos dentro do mercado a gente trabalha tipo com um teclado gamer a gente pega sei lá um teclado da igual esse aqui meu Red Dragon notebook tipo assim geladeira fogão são produtos que são muito fáceis de vender então você não precisa de se esforçar muito de entender muito sobre comunicação persuasiva copywriting ou alguma coisa do tipo porque você basicamente não convence o usuário a comprar então por isso que nós falamos muito sobre a filiação da Amazon mas não quer dizer que não sirva para fazer a filiação de outros tipos de produtos também só que se você quiser fazer a filiação de outros tipos de produtos você vai precisar de ter um conhecimento a mais do que eu vou passar aqui um conhecimento a mais do que simplesmente colocar um blog não vai escrever conteúdo porque você tem que analisar o produto que você está vendendo a página de vendas para saber se aquela comunicação está sendo efetiva tem que fazer um estudo de mercado tem um monte de coisas a mais não quer dizer que não funciona eu só simplesmente digo que a Amazon é mais fácil é mais rápido e mais simples e ainda tem um fator que é muito positivo que é o cookie de 24 horas quando você envia um usuário para dentro da Amazon no período de 24 horas que ele comprar dentro do site você ganha comissão então isso é muito bom para quem está começando porque as vezes você está lá tem um site de cadeira cadeira gamer e aí de repente o cara entra na Amazon através da tua indicação e não compra a cadeira mas no período de 24 horas ele entra lá e compra um micro-ondas tu ganha comissão em cima do micro-ondas está entendendo? então assim isso ajuda muito quem está começando ajuda demais então por esse motivo que a gente fala bastante foca bastante na Amazon por ser o modelo mais fácil beleza? mas nada impede de tudo que eu vou falar para vocês aqui hoje possa ser aplicado também para o mercado de infoprodutos com produtos da Hotmart com produtos da Monetize com produtos da Eduz só que é muito mais difícil você vender um produto de sei lá de ganhar dinheiro na internet vai ganhar dinheiro na internet do que você vender ou indicar o micro-ondas o micro-ondas o cara mano todo mundo sabe o que é micro-ondas tá ligado? você não tem que quebrar objeção nenhuma você não tem que mostrar valor nenhum você não tem que colocar depoimento de nada você não tem que convencer você não tem que falar do produtor não é um micro-ondas da Samsung é um micro-ondas da LG o cara já sabe acabou de casar precisa de um micro-ondas ele só está pesquisando qual é a melhor opção só isso é muito mais fácil para poder promover não é isso? se o cara chega ele fala melhores micro-ondas Electrolux e você tem lá o post que tem os melhores micro-ondas Electrolux é muito mais fácil para ele comprar do que o cara que está procurando alguma coisa relacionada a ganhar dinheiro na internet olha a jornada que esse cara tem ela é muito longa certo? mas nada mas nada do que eu vou falar aqui não eu vou usar bastante a Amazon mas não impede de que isso também sirva para infoprodutos beleza? o que a gente vai precisar para a gente poder fazer isso aqui tudo funcionar? que é uma pergunta também muito comum o que a gente o que a gente vai fazer gente é basicamente isso daqui deixa eu mostrar um exemplo o que a gente vai fazer é isso daqui eu vou criar um blog que seja específico de algum segmento que promova algum tipo de produto certo? e vou colocar as indicações da Amazon lá então esse aqui é um case que foi tipo o primeiro do Brasil que a gente trabalhou e foi muito bacana que é um site específico de churrasqueira então eu tenho aqui melhores churrasqueiras quero comprar uma churrasqueira vai lá e procura melhores churrasqueiras ele vai entrar aqui no blog certo? aqui ele vai encontrar várias churrasqueiras e aí quando ele clicar aqui para poder ver o preço ele vai para a Amazon e quando ele compra você recebe de 8 a 15% de comissão por essa venda certo? então essa é a dinâmica essa é a dinâmica eu estou dando um exemplo de churrasqueiras aqui mas no final eu vou dar uma lista com vários nichos que são inexplorados vários vários a gente vai ficar cerca de 20 minutos no final só falando dos nichos eu vou entregar vários nichos e não eu não sou sócio desse site mas esse aqui foi um dos primeiros que é um site do Luan que ele está com a gente até hoje lá na comunidade e ele foi muito bacana porque deu muito certo esse site aqui e ele vendeu esse site esse site nem é mais dele ele criou esse site esse site começou a monetizar começou a vender e depois ele vendeu o site e com a grana ele investiu em outros projetos e hoje ele tem vários sites que ele administra certo? então essa é a dinâmica a gente vai escolher o segmento o cara vai vir aqui vai procurar esse segmento que a gente quer ele vai entrar aqui no site e do site ele vai vai ver os reviews e daí ele vai escolher o produto que ele quer e aí ele vai comprar na Amazon e ele vai ganhar a comissão essa é a dinâmica beleza? pô Bruno mas eu posso usar esse conhecimento de posicionar sites pra vender outras coisas? sim mas não é o nosso caso que hoje não é o que a gente vai falar aqui hoje beleza? hoje a gente vai falar unicamente especificamente para posicionar sites de afiliados ah Bruno mas é porque é eu vi que o meu tio tem uma empresa que ele é uma vidraçaria tem como colocar vidraçaria no Rio de Janeiro tem como tem como mas é uma outra estratégia uma outra pegada um outro produto outro tudo não se aproveita uma vírgula inclusive esse site aqui é meu vidraçaria 21 esse site aqui é nosso de vidraçaria então tem como também tem como também mas é uma outra estrutura uma outra estratégia e depois a gente faz uma sequência de aulas para poder falar sobre isso mas não é o caso agora beleza? então vamos lá o que a gente vai precisar para a gente poder fazer isso funcionar dessa maneira dos afiliados a primeira coisa que a gente vai precisar a gente precisa de um domínio certo? então a gente precisa de um domínio para quem não sabe o que é domínio domínio ele é o nosso www certo? é o nosso endereço correto? é o endereço é onde o site será construído então tem que ter um domínio como que eu faço para comprar esse domínio esse domínio ele pode ser comprado em diversos sites na internet diversos sites o que eu recomendo é que você centralize tudo isso que você todas as vezes que você for registrar registrar em um único lugar fica mais fácil por quê? porque depois quando você quiser administrar é muito simples antigamente eu não recomendava registrar no registro BR porque tinha uma política de transferência muito ruim porém essa burocracia já acabou hoje dá para fazer tudo online antigamente você tinha que mandar uma carta lá para o registro BR tinha que mandar uma carta e registrar em cartório e tal então era muito ruim mas hoje é possível fazer 100% deixa eu botar aqui porque senão vai ficar ali atrapalhando hoje é possível fazer 100% pela internet beleza? e esse domínio ele custa 40 reais como é que você vai fazer? registro BR registro.br só entrar aqui no site registro.br você vai vir aqui e vai colocar o registro que você quer beleza? o domínio que você quer supomos que eu queira lá churrasqueiras é Brasil sei lá beleza? esse aqui não tem Brasil acho que o Brasil já tem churrasqueiras do Brasil Brasilia Brasilia barbequue beleza? então aqui está disponível vai clicar registrar e vai colocar aqui o teu CPF e pronto já vai registrar beleza? teu domínio 40 reais então precisa de um domínio tem como eu fazer com o domínio.com tem como fazer com o domínio.com eu recomendo não recomendo por essa questão de centralização muito mais fácil tu vir aqui e registrar tudo no mesmo lugar e administrar tudo aqui eu registro todos os meus sites aqui eu tenho algumas contas aqui no registro.br administro tudo por aqui fica muito mais fácil os domínios que eu tenho que são fora vira e mexe eu esqueço aí tem que entrar em uma outra ferramenta só por causa de um domínio dois domínios então a gente busca centralizar tudo aqui no registro.br que fica mais fácil para poder administrar beleza? segundo ponto que a gente precisa para essa dinâmica poder funcionar a gente precisa de uma hospedagem certo? o que é a hospedagem? hospedagem é onde o site vai ser hospedado onde o site vai ficar armazenado isso aqui é só o endereço só o endereço agora o site a hospedagem é onde o site vai ficar hospedado de novo eu tenho um milhão de hospedagens disponíveis tem várias e várias e várias e várias e não adianta me perguntar que eu não conheço todas meu trabalho não é testar hospedagem tá ligado? tem muitas eu uso a que eu uso é essa daqui que chama contábil beleza? então essa hospedagem aqui é uma hospedagem que ela é bem barata ela é bem barata ela custa 5,50 por mês 5,50 por mês que dá na faixa de 25 reais 30 reais por mês e ela é uma hospedagem que a gente precisa do tipo VPS beleza? a gente não consegue fazer esse trabalho se a gente tiver uma hospedagem do tipo compartilhada chama shared hosting ela não serve por diversos motivos que eu já falei aqui mas basicamente ela não serve não vou me aprofundar aqui mas ela não serve é questão de velocidade segurança tem uma série de fatores que não serve beleza? então a gente precisa de uma VPS a contábil é uma boa é a que eu uso tem a Vultor também que eu usei por muito tempo também de boa Vultor também é de boa também serve também é mais ou menos a mesma faixa de preço a contábil é mais barata tem digital ocean também que também é uma uma outra uma outra hospedagem também que também é do mesmo tipo também resolve o problema também tem a Linode também tem um monte tem um monte de hospedagem mas ela não pode em hipótese alguma ser uma hospedagem do tipo compartilhada não serve beleza? hostgate ou hostinger host não sei o que nada que vocês servem nada que vocês servem a gente precisa de ter uma dessas hospedagens que eu estou citando aqui do tipo VPS beleza? se ela não for VPS ela não vai servir para a gente fazer o trabalho que a gente tem que fazer ok? ah mas eu mudei aqui cara não me responsabilizo não me responsabilizo o que eu responsabilizo é o que eu faço e o que eu sei que funciona e é o que eu uso por anos é o que funciona beleza? e não faz sentido não usar porque é bem barato é bem barato todas elas são mais ou menos nessa faixa a diferença é que a contábil ela tem um hardware melhor ela tem uma máquina melhor e daí funciona melhor e enfim é o que eu uso e o terceiro item que a gente vai precisar para ter essa dinâmica funcionando é uma plataforma de criação de sites a plataforma que a gente vai usar é o WordPress não faz sentido não usar outra sem ser o WordPress ah Bruno mas eu vi que o Wix eu vi que o Wix ele tem site eu vi que tem Uberflow eu vi que tem a plataforma A, B, T, C, D irmão nenhuma dessas plataformas vai conseguir entregar o que o WordPress entrega beleza? o WordPress é uma plataforma que é gratuita tu não paga nada ou seja não faz sentido e ela consegue resolver mil por cento dos problemas certo? e dentro do WordPress tem vários temas certo? e o tema que a gente vai utilizar é um tema que chama Generate Press o tema Generate Press é um tema que ele é freemium ele tem a versão gratuita e a versão paga porém com a versão gratuita você já consegue extrair cem por cento do que precisa certo? consegue cem por cento então aqui esse tema aqui Generate Press ele é de graça não paga nada para poder usar ele ok? então o que nós precisamos é a gente vai precisar do nosso domínio sem domínio não dá porque senão não tem o www a hospedagem tem que ter essas que eu citei eu indico a contábil que é a que eu uso mas pode usar Vultor pode usar qualquer uma outra das que eu citei do tipo VPS vou botar aqui VPS VPS Shared Hosting não serve beleza? não serve e a plataforma de criação de sites que é o Wordpress e o tema Generate Press então assim é é muito simples para a gente poder conseguir armar esse setup aqui basicamente esses três alguma dúvida gente? para a gente poder ir para a segunda parte para ir para a segunda parte e agora a gente começar a falar dos nichos porque não adianta nada a gente ter os nichos sem a gente entender essa dinâmica não adianta nada então eu preciso de um domínio de uma hospedagem e de uma plataforma domínio 40 reais por ano hospedagem 5 dólares por mês e a plataforma gratuita então basicamente você tem um custo de 30 reais por mês para poder manter quantos sites você quiser eu estou vendo que a galera está perguntando aqui mas tipo você pode ter quantos sites você quiser com 5 dólares o que vai acontecer você vai precisar de aumentar o plano caso você tenha uma quantidade muito grande de acesso mas essa quantidade muito grande de acesso é muitos acessos tipo até uns 50 mil você consegue aguentar e tranquilo com esse plano de 50 dólares com esse plano de 5 dólares até lá se você tivesse quantos mil visitantes já vai ter dinheiro para poder aumentar o plano de boa entendeu? então é praticamente de graça beleza? então serve para colocar quantos sites você quiser quantos sites você quiser você consegue colocar ali beleza? vamos lá então todo mundo entendeu para a gente poder ir para a parte dos nichos gente? essa dinâmica aqui o domínio tem que ser BR ou pode ser .com foi o que eu expliquei pode ser .com mas eu recomendo que faça uma BR que é mais simples de gerenciar enfim tem que usar uma tá ligado? tem que usar uma eu recomendo que use essa pode usar outra? pode usar mas eu recomendo que use essa daqui não quer dizer que se você registrar um .com o teu site não vai posicionar ou que tu vai ter problema não é isso mas tem que usar uma então o que eu recomendo é que use tudo no registro BR que é mais simples é muito mais simples muito mais fácil se você precisar de colocar alguém para poder gerenciar você consegue colocar com facilidade se você precisar é muito simples é muito mais fácil de gerenciar e tem que usar uma e é essa que eu uso é essa que eu indico no começo a contábil pode ser a mais em conta a contábil é a mais barata já não tem menos que 5 dólares não 5 dólares é muito barato não tem mais barato que isso daí não existe é a mais barata de tudo beleza agora vamos lá para a nossa segunda parte agora vamos para a nossa segunda parte a parte do a parte dos nichos beleza então aqui na nossa segunda parte em vez de eu chegar aqui e vomitar um monte de nichos que são bons para vocês eu vou entregar isso aqui para vocês eu vou entregar a fórmula uma fórmula definitiva para você poder encontrar nichos todas as vezes que você quiser encontrar nicho você vai usar essa fórmula aqui ela é replicável elas são 5 pontos são 5 pontos que todas as vezes que você quiser é só fazer isso daqui nunca mais vai sofrer com o nicho com dúvida se aquele nicho ali é bom se aquele nicho ali é ruim se aquele ali funciona se aquele ali não funciona beleza o primeiro item dessa dessa nossa fórmula é a demanda certo não adianta eu escolher um nicho que não tem demanda não adianta muita gente manda mensagem para mim pô Bruno que eu estou com um nicho tal 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 cara mas tipo assim inventou um nicho da cabeça e não tem demanda tá ligado não tem demanda não tem ninguém interessado naquilo dali as vezes o que tu conhece ah você entende sobre um assunto você acha que todo mundo sabe daquilo dali mas não sabe então os nichos só vão funcionar se tiver demanda porque o cara precisa pesquisar ele precisa vir aqui e digitar lá melhores churrasqueiras tá entendendo então se você escolher um produto um nicho que ninguém pesquisa o site não vai ter acesso se o site não tem acesso tu não vai ter venda se tu não tem venda tu não vai ter dinheiro entendeu a lógica então você precisa de ter segmentos que tem demanda como que eu vou saber quais são os segmentos que tem demanda muito simples existem vários vários métodos pra fazer isso eu vou ensinar um aqui que é muito fácil você vai nesse site aqui flipa.com você vai nesse site aqui flipa.com esse site aqui flipa.com ele é um site da gringa entendeu é um site da gringa é um marketplace de compra e venda de sites aqui dentro você tem vários sites que estão sendo vendidos então você vai vir aqui em browse você vai vir aqui em website vai colocar aqui em content e vai colocar review aqui você vai pegar só os sites que tem de review só os sites de review beleza e aqui depois que você entrar aqui aqui você vai ter vários sites que já estão vendendo que já estão faturando aqui você tem o faturamento dele mensal e aqui você tem o valor de venda por quanto que o dono desse site está vendendo então olha só esse site aqui que é no nicho de eletrônicos ele está fazendo 3.700 dólares por mês que dá mais ou menos uns 20 mil reais e ele está sendo vendido por 97 mil dólares na faixa de 500 mil reais é o que esse site aqui ele já está rodando certo esse aqui é confidencial no caso não vai dar para a gente poder ver o site parece que está confidencial então aqui eu consigo ver os nichos que já estão dando certo porque outras pessoas já estão fazendo dinheiro com esse site por exemplo esse daqui é um site no nicho de esporte que trabalha com electric skateboard skate elétrico certo e ele tem um faturamento de 3.300 dólares e aqui ele está sendo vendido por 82 mil dólares certo aqui a gente tem outro aqui um site de review de eletrônicos também 66 mil dólares de faturamento por mês olha o valor de venda 6 milhões de dólares casa e jardinagem aqui também com 2.300 automotivo esses aqui são confidenciais mas aqui tem vários que eu consigo acessar o site então olha isso aqui no nicho automotivo está faturando 619 dólares está sendo vendido por 13.900 eu consigo entrar nesse site aqui e eu consigo ver o site do cara tá ligado eu consigo ver o site eu consigo acessar aqui ODB Planet ODB Planet e aqui você consegue ver o site então você já sabe que esse site aqui ele está faturando ele está faturando 619 pô Bruno como que você sabe que isso daqui é verdade porque para você cadastrar o site aqui você tem que mandar vários documentos comprovando o faturamento do site você tem que mandar os acessos você tem que mandar faturamento tem que mandar tudo beleza então isso daqui é real então aqui a gente tem 619 dólares bacana e aqui você tem exatamente os produtos que estão sendo vendidos o que está sendo promovido certo automotivo na indústria automotiva vamos dar uma olhada aqui para a gente poder ver ferramenta de airbag ferramenta de scanner de carro de manutenção de carro interessante aí transmissão falha no código parada de mecânica coisa de mecânica um site de mecânica de carro e a gente sabe então eu sei que tem demanda dentro desse segmento isso aqui por exemplo eu não sabia eu não fazia ideia de que isso daqui existia tá ligado mas está rolando e como vocês podem ver aqui ó o tema que eu falei para vocês ah esse aqui é o asso eu pensei que fosse o género express esse tema aqui também bem simples o género express assim também bem simples preto no branco tá ligado tem que ser preto no branco quanto mais simples for melhor olha o outro aqui ó na Tailândia inclusive deve ser joguinho gelado na comunidade 1296 dólares air life better air life better ponto com então eu consigo entrar aqui eita air life air life deixa eu ver aqui ó deixa eu ver aqui a seguir então esse site aqui deixa eu fazer o login aqui rapidão só para desbloquear ali as informações ó o site está fora do ar fora do ar não era para estar aqui ó tu tem todas as informações dele tá ligado tu consegue ver as informações todas do site faturamento mês a mês tu consegue ver tudo esse site aqui está fora do ar tu consegue alguma coisa quantidade de visitas aqui tem todas as informações né de tráfego deixa eu voltar lá para a gente poder continuar vendo aqui vocês estão conseguindo entender qual que é a ideia aqui é uma maneira de eu conseguir uma maneira de eu conseguir encontrar diversas oportunidades de eu conseguir encontrar diversas oportunidades que já estão rodando ó teclife ponto com teclife né ponto com aqui tem todas as informações aqui tem tudo dizendo do site para lá os custos também ó host 30 dólares software tem tudo aqui os custos mas o que me interessa aqui nesse momento eu consigo entrar nesse site eu consigo fazer uma engenharia reversa entendeu consigo fazer uma engenharia reversa aqui para poder saber o que que está funcionando esse aqui ó é hosting né isso aqui é hosting é um promove hosting hoje é na área de eletrônica afiliado seja best cloud game service for android é não é host não é de tecnologia DVD Netflix links alternativa eletrônico né eletrônico polyfam eletrônico mensagem de eletrônico então aqui eu consigo modelar tá entendendo eu consigo modelar ó Spider-Man controle review review de videogame videogame né celular para jogo ó best file tv device eu não sei que é isso que eu não vejo televisão mas deve ser tipo um google chromecast né oneplus pad review aí backlight para tv então tudo que tudo que ele faz review aqui né controle de videogame horizon ultra review isso aqui eu não sei parece que é um equipamento de som coisa de televisão enfim eletrônico beleza eu sei o faturamento 1300 beleza e aqui só daqui já tem tipo assim milhões de ideias que você já sabe que já tá funcionando porque você já tá vendo aqui coisas que já estão funcionando então você sabe que tem demanda você sabe que tem demanda não precisa de né ó esse aqui ó reclinas guide é tipo de sóf poltrona reclinável bom tem pra todos os segmentos aqui então essa é uma maneira da gente conseguir entender a demanda certo aqui eu sei que tem demanda porque outras pessoas já estão fazendo e já está dando certo certo agora vamos pro nosso segundo item aqui da nossa lista que é no sem rush o sem rush é uma ferramenta é uma ferramenta que a gente consegue saber o que que as pessoas estão pesquisando certo essa ferramenta ela é uma ferramenta ela é bem cara ela custa sei lá 150 dólares por mês e eu sei que é muito pesado pra muitas pessoas que estão começando não tem condições de adquirir a ferramenta portanto existem empresas que são empresas de uma categoria chamada group buy onde elas compram acesso e dividem o acesso certo então existem várias no mercado eu não uso eu não uso mas eu já usei muito antigamente eu usava mas depois de certo tempo eu falei pô mano eu já faço uma grana com a parada tipo assim eu faço muito dinheiro por causa dessas ferramentas eu tenho condições de pagar eu não achei justo eu não pagar tá ligado então a gente começou a pagar e dentro da empresa aqui a gente usa licença tudo pago a gente não usa nenhuma ferramenta craqueada nenhuma ferramenta pirateada nenhum grupo buy nem nada mas isso é a nossa condição beleza é a nossa condição não quer dizer que você tem que fazer o mesmo caso você não se importe com isso não tá nem aí por sem rush você pode usar a ferramenta de grupo buy existe essa ferramenta existem várias né é seu pack por exemplo e aí você consegue ter acesso a ferramenta pagando 40 reais por mês beleza não conheço dono não sou afiliado e não ganho nada fazendo propaganda dos outros mas aqui você assinando 40 reais você tem acesso a diversas ferramentas inclusive ao sem rush e com o sem rush você consegue fazer basicamente tudo que você consegue com o original certo então tem essa opção tem ferramentas ferramentas SEO também uma uma outra acho que é ferramentas SEO.com tem outro grupo buy também tem vários grupos buy tá então se você quiser usar à vontade procura aí sopack.org funciona e resolve o problema beleza e aqui dentro a gente vai nessa funcionalidade aqui porque o sem rush ele tem várias funcionalidades mas a gente vai nessa funcionalidade aqui ó keyword magic tool que é o planejador de palavras-chave aqui eu consigo ver o que as pessoas estão pesquisando então eu vou chegar aqui e vou colocar melhores só melhores só vou escrever melhores quando eu botar melhores ele vai aparecer um monte de coisas que as pessoas estão procurando na verdade a gente vai colocar aqui ó exact match tá ele vai aparecer várias coisas que as pessoas estão procurando como melhores aqui é minha garantia de que o que eu tô buscando tem gente procurando se não tiver gente pesquisando não faz sentido ah eu quero trabalhar com o produto mas caralho ninguém pesquisa o produto irmão não vai dar certo uma coisa lógica entendeu então aqui ó você vai entrar aqui e vai ver várias coisas que as pessoas estão procurando por exemplo melhores creatinas tem 14.018 pessoas pesquisando melhores creatinas então você sabe que se você tiver um site de creatina ok vai ter bastante busca melhores perfumes tem gente pesquisando 14.800 pessoas pesquisando certo como que você vai ainda validar mais ainda isso você vai vir aqui ó eu vou abrir aqui o melhores creatinas e aí eu consigo ver quem está posicionado para melhores creatinas e o quanto de tráfego que ele tá recebendo então entrando aqui eu sei que a primeira colocação para melhores creatinas tá recebendo 19.000 de tráfego quase 20.000 aqui o segundo 32.000 de tráfego 6.000 7.000 então eu sei que se eu tiver aqui o meu site de creatina posicionado para melhores creatinas eu vou receber bastante tráfego e essas pessoas já estão procurando creatinas para comprar e evidentemente elas vão comprar porque elas estão caindo nessa página aqui hoje então elas caem nessa página elas leem e ela vai ali e compra da mesma forma que a gente está falando certo o cara entrou aqui e vai comprar a creatina comprou a creatina ele vai ganhar a comissão certo então eu sei que essa página aqui ela tá recebendo cerca de 20.000 de tráfego todos os meses e as pessoas estão comprando os produtos através da indicação delas e tá ganhando dinheiro como é aqui o cara entra procura lá melhores creatinas cai entra no site da Amazon né e vai comprar a creatina e o dono do site vai ganhar a comissão beleza aqui também ó mesma coisa tudo a mesma coisa vai lá pra Amazon compra a creatina e ele ganha a comissão então eu sei que esse site aqui já tá fazendo dinheiro por quê? porque eu usei a ferramenta pra poder conseguir ver o que que tá pesquisando ah Bruno a palavra que eu vi ali não tem produto na Amazon significa que isso não é bom por exemplo no Melhores Rentai Melhores Rentai como é que vai monetizar isso? Melhores Rentai Melhores Cartão de Crédito como é que vai monetizar isso? vai vender cartão de crédito na Amazon? não por isso que tem que ter os produtos que tem na Amazon é e aqui a gente vai ter ó melhores pôneis de ouvido Bluetooth melhores o que mais que tem aqui? melhores cortes não melhores celulares custo benefício o que mais que a gente tem aqui ó melhores porra olha quantas carnes pra churrasco 6.600 não serve melhores marcas de ar-condicionado melhores marcas de ar-condicionado então ar-condicionado também é melhores deixa eu ver mais aqui mais produtos né marcas de whey notebook custo benefício perfume importado feminino então tudo isso daqui tem demanda tudo isso daqui tem demanda tudo isso daqui tem demanda melhores tênis pra corrida melhores pré-training melhores smartphones melhores smartphones melhores smartwatches melhores tênis pra academia olha quantos melhores airfryer melhor celular samsung melhores melhores melhor pré-training melhor protetor solar olha quanto que tem melhor tablets melhores tablets melhores xiaomi melhores whisky melhores vinhos olha quanta coisa que tem tá entendendo tá entendendo como é que é fácil encontrar esse primeiro item aqui da demanda bem fácil melhor celular samsung bem simples beleza melhores tvs né melhores tvs e aí a gente vai pro nosso segundo item todo mundo conseguiu entender aí gente dá um ok pra mim pra gente poder ir pro nosso segundo item pra gente poder continuar essa validação então demanda flip ok e os melhores ok existem outros métodos mas esses daqui já é mais do que vocês precisam agora a gente vai pro nosso segundo item o nosso segundo item é o ticket médio o ticket médio desses produtos ele tem que ser alto se o ticket for baixo não compensa por que não compensa? porque você ganha de 8 a 15% de comissão por que de 8 a 15% de comissão? porque vai depender da categoria existem categorias que existem categorias que pagam mais existem categorias que pagam mais e então vai de 8 a 15% se você escolher produtos que são muito baratos você quando vender não vai ganhar nada porque o produto é muito barato imagina o produto é 30 reais aí as pessoas falam pô Bruno quanto que custa um livro? quanto custa um livro? vamos lá ver na Amazon quanto custa um livro? aqui já é como fazer amigos e influenciar pessoas sei lá esse livro aqui olha o livro quanto que custa 47 reais aí tu vai lá tu vai escrever artigos tu vai fazer esse trabalho todo pra quê? pra quando vender 47 reais tu vai tirar 10% isso daí vai sobrar o que? 5 reais 5 reais não faz sentido, né? então o ticket ele tem que ser alto o ticket médio ele tem que ser alto Bruno o que é ticket médio? eu não sei o que é ticket médio é o valor médio dos produtos dentro desse segmento é o valor médio tá? por exemplo uma geladeira qual é o ticket médio de uma geladeira? deixa eu botar aqui geladeira você tem geladeira de 1.900 de 1.800 de 2.500 de 3.800 de 2.500 de 4.000 de 3.000 então o ticket médio em média uma geladeira ela custa 3.000 reais porque tem uma de 4.500 tem outra de 1.900 tem uma de 3.000 então quando você colocar para poder promover esses produtos você pode vender uma de 1.900 como pode vender uma de 4.000 então por isso que o ticket médio é na faixa de 3.000 porque cada venda vai ser mais ou menos 3.000 ela pode ser 2.000 mas pode ser 4.000 então está ali mais ou menos na média, né? é claro que tem como você saber com exatidão qual é o ticket médio é só você contar a quantidade de produtos e dividir pelo número de produtos aí você vai saber somar todos os valores e dividir pela quantidade de produtos você vai ter exatamente a média mas não precisa que tenha essa certividade é só você olhar então 2.000, 3.000 reais caralho você vai ganhar 10% disso daqui então vendeu uma geladeira 3.000 você ganha 300 o que é melhor? ganhar 300 ou ganhar 5 reais? o trabalho é o mesmo você vai ter que escrever artigo do mesmo jeito você vai ter que registrar domínio você vai ter que botar site no ar igualzinho só que ao invés de você ganhar 5 reais por venda você vai ganhar 300 reais por venda então o ticket médio ele tem que ser alto eu botei aqui mais de 200 mas cara quanto maior melhor quanto maior melhor é claro que quanto maior o ticket médio é natural que tenha menos volume porque produtos que são muito mais caros eles são menos vendidos é claro tem menos pesquisa por exemplo geladeira é óbvio que vai ter muito menos pesquisa de geladeira do que sei lá muito menos muito menos pessoa compra geladeira do que compra bala por exemplo picolé picolé na praia é vende pra caramba mas é barato 2, 3, 4 reais entendeu então o ticket médio ele tem que ser alto se ele for baixo isso daqui não vai funcionar não adianta nada você identificar a demanda você ver que tem potencial mas o ticket baixo tanto que aqueles sites do flipa que a gente colocou lá é tudo caro é sofá é dispositivos eletrônicos lá é tudo caro barato barato não serve que aí entra a minha filosofia que eu desenvolvi ela trabalhar pra pobre é pedir esmola pra dois não faz isso trabalhar pra pobre é pedir esmola pra dois eu uso essa filosofia desde o início da minha vida profissional e nunca me arrependi então produtos caros são bons depois a gente vai falar aqui numa lista pra gente poder né conseguir entender melhor terceiro item aqui da nossa lista você vai ver se existem produtos disponíveis na Amazon pro produto que você tá querendo promover não adianta nada você escolher um nicho ah esse meu nicho aqui é muito bom tem um produto muito caro tem demanda mas a Amazon não tem a Amazon tem 16 milhões de produtos mas ainda existem pessoas que conseguem encontrar um ah eu quero trabalhar nesse nicho mas o nicho não tem na Amazon então se ele não tiver não vai servir ele precisa que seja disponível como é que você vai fazer entra aqui e vê vem aqui e digita antes ah encontrei um nicho tipo assim muito 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 aleatório detector de metal tu vem aqui e vê se tem esse aqui eu sei que tem porque eu já tive um site já vai ver detector de metal ah pô tem detector de metal então eu sei que eu posso trabalhar no nicho de detector de metal porque tem produto aqui eu nem conheço um produto que não tenha na Amazon pra poder dar um exemplo aqui de verdade porque tem 16 milhões eu não sei o que não tem tá entendendo então você precisa ver se tem produto disponível se não tiver produto disponível esquece que esse nicho não serve como é que tu vai vender ah eu tenho site tenho tráfego mas não tenho o que monetizar não vai servir quarto item da nossa fórmula aqui que vai ter que ser é verificado o quarto item é a concorrência a concorrência 99% das pessoas não sabe o que é a concorrência aliás 99,9 de repente tem algum perdido aí que sabe porque 99,9 99,99 não sabe o que é a concorrência não sabe o que é a concorrência 99,99% é já tem ali o italiano falando o problema é a concorrência não mano o problema não é a concorrência não o problema não é a concorrência já sabia que alguém ia falar o problema não é a concorrência como é que como é que seria se não tivesse nada de concorrência tipo assim não tivesse nada todo mundo fazendo isso daqui não é assim que funciona a concorrência não é um problema não é um problema eu nunca tive problema com concorrência e todo mundo que eu ajudo todo mundo que eu mentoro todo mundo que é meu aluno nunca tem problema com concorrência nunca tem problema a concorrência não é um problema a concorrência seria um problema se estivesse fazendo isso daqui nos Estados Unidos aí tem a ver o que é concorrência aí qual era o problema de concorrência aqui vocês vão ver que não tem problema de concorrência beleza vamos vamos aprender como analisar a concorrência entendeu porque o problema que a maioria não sabe fazer SEO não sabe então quando você como eles não sabem ele olha e fala isso aqui tem concorrência mas não é é porque ele não sabe o conhecimento dele é muito raso sobre o assunto então tudo que ele vê acha que é muito tá ligado mas não é porque não sabe fazer análise correto vamos dar uma olhada aqui para vocês entenderem como que faz a análise da concorrência dois itens são providenciais dois itens são providenciais para definir o que é concorrência dois itens são providenciais a quantidade de posts e a quantidade de backlinks esses dois itens aqui que são os únicos itens que influenciam na concorrência então quando a gente fala ah esse nicho é concorrido esse nicho não é concorrido significa que os meus adversários não tem uma boa quantidade de posts ou meu adversário não tem uma quantidade de backlinks certo o que é que eu tenho que fazer caso eu tenha concorrência fazer melhor do que eles ou seja você precisa de ter mais posts e mais backlinks do que eles correto então a concorrência sempre que tiver concorrência você vai ter você vai ter você vai ter que fazer mais do que o seu concorrente agora a gente vai aprender como que a gente vai analisar quantos quantos posts o concorrente tem e quantos backlinks o concorrente tem beleza então vamos lá eu vou pegar um exemplo aqui vamos colocar aqui melhores carrinhos de bebê vou pegar um exemplo aqui aleatório melhores carrinhos de bebê certo melhores carrinhos de bebê eu tenho vários sites aqui o que a maioria faz é ah mas aqui já tem concorrência pronto acabou não dá carrinho de bebê irmão você não vai escrever nada aqui você não vai você não vai escrever nada aqui e vai acontecer sabe o que e vai aparecer zero impossível qualquer coisa que você escrever aqui vai aparecer alguém qualquer coisa vai aparecer alguém qualquer um dos itens vai aparecer alguém qualquer um vai aparecer alguém não tem como não aparecer nada agora não quer dizer que esses caras que estão aqui eles sejam bons a gente precisa analisar primeira coisa que a gente vai analisar quantos posts eles tem certo como que eu vou fazer isso muito fácil eu vou pegar aqui o guia dos melhores beleza e vou digitar aqui site dois pontos guia dos melhores esse site aqui ele tem mil duzentos e quarenta poxa só que desses mil duzentos e quarenta ele está falando de extratoras de impressoras furadeiras cooktops sanduicheiras monitor pc gamer monitor de pc para comprar panificadora notebooks mamadeira ele tem um monte de itens porém para a gente não vai interessar isso para a gente só vai interessar o que estão no campo de beber só os que estão no campo de beber por que porque a gente está brigando por uma palavra que é de beber a gente não tem interesse em todas as outras palavras que ele tem não tem interesse nas outras palavras que ele tem por que conforme ele vai colocando mais conteúdo relacionado a um assunto ele vai aumentando ele vai aumentando a autoridade do top o que é a autoridade do top a autoridade do top é um dos fatores principais de posicionamento no google da atualidade que chama em inglês top call tort por que porque ele impacta duramente o iate o iate no final de 2019 em 2020 o iate está tudo bem estão ouvindo que desconectou aqui o o microfone mas já voltou o iate ele foi lançado no final de 2019 e a partir desse lançamento para os sites poderem posicionar eles precisam de ter expertise autoridade e confiança beleza eles precisam ter expertise e autoridade e confiança então no final de 2019 isso foi decretado pelo google então a partir daí veio a autoridade do top as pessoas começaram a colocar muitos conteúdos voltou as pessoas começaram a colocar muito conteúdo relacionado a determinado tópico então o google consegue impactar o iate você consegue impactar essa parte do algoritmo mostrando que você tem expertise que você tem autoridade e que você é confiável para poder passar informação dentro desse segmento então com isso você consegue impactar muito o algoritmo e consegue posicionar sem o iate não tem como de maneira alguma posicionar é impossível não tem como é impossível posicionar sem isso então você precisa de impactar o iate e a maneira de fazer isso é colocando muito conteúdo por que isso? antigamente antes de 2019 você não precisava de ter isso não existia essa parte do algoritmo então basicamente o que você precisava era ter uma página e ter um monte de link os links eles eram responsáveis por trazer autoridade para aquela página porém muita gente começou a criar conteúdo muito ruim entupir de links e posicionar criava um conteúdo ruim botava link posicionava e ficava lá no topo e daí o google falou mano esse cara está manipulando ele não está entregando um conteúdo útil para o usuário ele está simplesmente enviando backlinks e o backlinks é uma coisa que é relativamente fácil de poder conseguir enviar então o que a gente precisa é de criar um mecanismo que a gente precisa de criar um mecanismo que tenha um meio que tipo assim um check sabe que realmente passe confiança que passe autoridade que passe que aquele cara ele entenda daquele assunto e aí foi criado o iate certo então a quantidade de posts ele é muito relevante para determinado segmento aqui a gente consegue ver todos os posts que o site tem mas eu não consigo somando tudo então eu vou botar aqui entre aspas os termos que eu quero saber se esse cara é forte ou não então eu boto aqui carrinho de bebê entre aspas e aí ele vai mostrar para mim só os que os que estão a palavra exata carrinhos de bebê então eu tenho aqui todas as palavras que tem carrinhos de bebê dentro do guia dos melhores então o guia dos melhores ele tem 153 páginas que fala de carrinhos de bebê de carrinhos de bebê então só para carrinhos de bebê ele tem 153 páginas mais as outras páginas que são relacionadas a carrinhos de bebê Bruno como que eu vou saber quais são as páginas relacionadas a carrinhos de bebê bom isso a gente pode contar com o sem rush para fazer porque aqui eu consigo ver as palavras que são relacionadas a carrinhos de bebê então melhores carrinhos de bebê e aqui eu tenho palavras que são relacionadas carrinhos de bebê pequeno e prático qual carrinhos de bebê comprar aí demora um pouco para pegar a lista aqui eu tenho todas as palavras que são relacionadas e aqui eu consigo também ver quais são todas as keywords que essa página aqui está posicionada então aqui ele tem 392 keywords que tem para essa página ou seja esse cara aqui ele é um competidor muito forte para esse termo porque ele tem bastante conteúdo relacionado a carrinhos de bebê e eu sei que se eu quiser trabalhar o termo carrinhos de bebê eu vou ter que ter mais conteúdo do que ele para eu ter mais conteúdo do que ele eu vou ter que ter mais do que 153 páginas relacionadas a carrinhos de bebê certo então se eu não tiver 153 páginas não tiver condições de colocar 153 páginas esse nicho ele vai ter uma concorrência alta para mim por que para mim? porque para muita gente isso não é nada a gente por exemplo a minha empresa tem um um potencial de produção muito alto eu consigo produzir se eu quiser tipo 500 post por mês então se eu tiver que produzir 500 post por mês 600 post por mês e eu tiver que competir com um cara que tem 150 para mim não é nada para mim não é nada agora ah não eu tenho condições de escrever um por dia então você sabe que você vai levar 30 dias para poder escrever 30 post e aí o teu concorrente tem 150 quando é que tu vai passar ele? tu vai demorar 4, 5 meses para alcançar ele sendo que nesse tempo ele pode ter feito mais então por isso que tem que fazer uma análise uma análise da concorrência e aí a gente vai para isso aqui conheça o inimigo olha só isso aqui é muito maneiro inclusive no meu livro eu coloquei essa frase aqui para definir essa parte da concorrência eu sempre usei essa essa frase aqui isso aqui é do livro da arte da guerra quem não leu tem que ler se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo não precisa temer o resultado sem batalhas se você se conhece mas não conhece o inimigo para cada vitória ganha sofrerá também uma derrota se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo perderá todas as batalhas é o que acontece o cara simplesmente quer criar um projeto acha que vai faturar sei lá um milhão de reais mas ele não sabe nem qual é o concorrente não sabe nem qual o potencial dele não mano o bagulho aqui tem que fazer uma análise tem que ter uma análise tem que ter uma análise tem que ver o que o cara tem tem que ver o que você tem e tem que ver se você consegue competir com ele se você não conseguir competir com ele se você não tiver um poder de produção de conteúdo que vá dar o rank nele esquece que isso ele não funciona para você você não tem forças para lutar com aquele concorrente entendeu então ah Bruno então quanto que o concorrente tem que ter depende depende do teu potencial o quanto você tem para poder investir de tempo o quanto você tem para investir de dinheiro porque é muito simples tu pode contratar 10 redatores e mandar cada um fazer um por dia em 30 dias tu tem 300 artigos mas isso vai te custar 10 conteúdos por dia se tu pagar 50 reais em um vai dar 500 reais por dia 15 mil reais no mês tu tem 300 artigos entendeu então é uma questão de não existe um número exato existe o que é bom para você e o que não é bom para você e como que eu vou saber para eu ter um parâmetro eu já mostrei para vocês e vou mostrar de novo a gente tem a gente tem a a planilha de de ROI a gente tem uma planilha de cálculo essa planilha ela vai dizer o quanto que aquilo ali está faturando o quanto que esse site aqui está faturando ele tem 3.100 de tráfego vamos ver ele tem 3.100 de tráfego essa página aqui tem 3.100 de tráfego então vou lá e vou dar 3.100 de tráfego qual que é o ticket médio qual que é o ticket médio de um carrinho de bebê eu não tenho ideia eu não tenho ideia quanto que é o carrinho de bebê deixa eu ver aqui deixa eu ver quanto que é o carrinho de bebê 800 1.100 400 e pouquinho 1.400 uns 800 reais mais ou menos o carrinho de bebê 2.500 opa vem cá bota aí 1.000 reais vai 1.000 reais mais ou menos o preço 900 1.400 1.200 2.000 e pouco é 1.000 reais vai 1.000 reais é uma média de carrinho de bebê com 1.000 reais o cara consegue comprar um carrinho de bebê então bota aqui carrinho de bebê 1.000 reais 6.294 de comissão em média a palavra então essa página aqui essa página aqui do carrinho de bebê essa página aqui do carrinho de bebê faz em torno 6.000 reais por mês de comissão de comissão da Amazon essa página não é o site a página a página na faixa que 6.000 reais por mês então tem que fazer uma análise cara 6.000 reais se eu criar aqui do meu quarto sozinho escrevendo meio artigo por dia porque sou preguiçoso eu vou conseguir passar esse site aqui é óbvio que não porque quem está fazendo isso aqui está investindo grana então carrinho de bebê não serve para mim o que eu vou fazer vai procurar um outro início que tem menos concorrência tem vários outros que tem menos concorrência ah mas carrinho de bebê é puxado beleza mas tem outras outras coisas aqui dentro melhor carrinho de bebê com Moisés é foda não sei o que é isso Moisés Moisés melhor carrinho de bebê com Moisés vou pegar um outro exemplo aqui vou pegar aqui um exemplo de facas melhores facas para churrasco melhores facas para churrasco melhor faca para churrasco 200 de tráfego é bem menos bem menos faca para churrasco bem menos mas também quando a gente entra aqui ó faca para churrasco é acabou que esse aqui é bem concorrido esse aqui é muito concorrido tem muito esquece esse aqui é mais concorrido que o carrinho de bebê achei que esse aqui seria menos deixa eu pegar um outro exemplo aqui que tem uma concorrência mais baixa esse aqui pô site grande mano caralho é melhores aspirador de pó vamos ver aqui deixa eu pegar aqui aspirador de pó vertical aspirador de pó vertical melhores aspirador de pó vertical vamos ver esse daqui melhores aspirador de pó vertical melhor melhores aspirador de pó vertical zoom vamos ver lá zoom grande também aspirador aspirador 257 para aspirador de pó vertical vertical vou pegar um vou pegar um bem fraco aqui deixa eu pegar um bem fraco aqui tipo assim vou pegar uma que tem bem pouca concorrência é deixa eu pegar uma aqui que tem bem pouca concorrência para não ter choradeira não falar tipo assim um que tenha 30, 40 vou pegar um que eu sei aqui vou pegar um aqui que eu sei colágeno também tem pouco colágeno tem pouco pega creatina creatina tem pouco pegar uma creatina aqui tipo creatina NFT é boa essa daqui essa aqui não tem concorrência creatina NFT é boa essa aqui não tem nada de concorrência não tem nenhum site falando isso daqui tá ligado não tem ninguém fazendo review da creatina NFT é boa não tem ninguém creatina NFT é boa olha quanto de tráfego que tem aqui 165 de tráfego para creatina NFT é boa e tipo não tem ninguém falando vamos ver quanto que é a creatina NFT de preço 40 reais então creatina NFT é boa tráfego quanto de tráfego 165 pronto creatina NFT é boa uma página creatina NFT é boa que tem zero concorrência é para não ter para não ter cagalhão isso aí que tem zero concorrência 107 reais de rendimento mensal pô Bruno mas tu falou do carrinho de bebê dá 6 mil e pô creatina NFT é 107 mas irmão aqui não tem zero concorrência não tem ninguém nenhum site está falando sobre isso tipo não existe tá ligado não existe zero ninguém não tem ninguém como que eu sei que não tem ninguém que eu estou vendo aqui não tem ninguém tá vendo aqui alguém falando fazendo review o que tem tipo assim o reclame aqui o que tem tiktok não tem nada não tem nenhum review zero 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 não tem nada então o que que acontece quando você não tem condições de brigar com os concorrentes o que você tem que fazer é encontrar segmentos encontrar encontrar oportunidades que é compatível para você tá ligado você não vai tipo ah não eu não vou fazer aqui porque a geladeira tem muita gente e é caro não mano isso aí é é o manual do cagalhão vai ativar o manual do cagalhão porque porra não tem como você se comparar com os sites que são muito grandes agora tipo olha aqui uma oportunidade boa não tem ninguém é creatina eu já falo desse nicho já tem um tempão tipo não tem ninguém fazendo site creatina tá ligado tem ninguém fazendo site creatina aqui tem um aqui deixa eu ver se isso aqui é review isso aqui nem é review não é review é e-commerce não existe review para creatina nft é boa aí vamos lá pegar vamos pegar o outro aqui esse aí é creatina nft mas creatina king earth é boa amanhã vai ter um monte de site creatina esse aqui também provavelmente vai ter ninguém também não tem nada não tem nada tem vídeo do tiktok vai somando vai somando vai somando para ver quanto que dá vamos lá um dá sete e pouco aí a outra palavra 52 trafos é boa é boa é boa quanto de tráfego 52, meio pouco Vocês conseguirem entender? Um blog não disputa com termogênico Isso aqui serve pra todas elas Isso aqui serve pra Pra todas Pra todas essas palavras que a gente falou Canibal Inc Atlética, Active Day Body Action Várias É, todo mundo vai fazer essa aí de creatina agora Todo mundo vai fazer essa aí de creatina Sendo que creatina é um dos pontos Vamos continuar aqui porque tem Mais um monte de coisas pra poder Pra poder falar Então a quantidade de artigos A quantidade de artigos é o primeiro item Que a gente vai ficar ligado Pra saber se a gente consegue passar ou não Se eu não conseguir ter uma quantidade De posts maior do que o meu concorrente Não faz sentido Eu começar o projeto Porque eu sei que eu não vou passar Ah, comecei um site de carrinho de bebê Beleza, mas eu não tenho a quantidade de conteúdo Pra poder passar meu concorrente Então não vai adiantar nada O segundo item que a gente vai analisar É a quantidade de backlink É a quantidade de backlinks Só que a quantidade de backlinks É muito pouco Quase não tem backlinks Porque a concorrência é muito baixa O backlinks ele funciona basicamente como critério de desempate Mas nesse caso Como existem muitas oportunidades que não precisam de backlink Fica meio que inútil Você contabilizar Mas de qualquer maneira É necessário fazer essa conta Vamos lá Vamos lá Que a gente vai ver aqui Como que faz a análise dos backlinks Suponhamos que a palavra seja Melhores aspirador de pó Melhores aspiradores de pó A quantidade de backlinks Diferente do que a maioria acredita que é Diferente Ela não é contabilizada pela quantidade de links que tem dentro do domínio Ela é contabilizada pela quantidade de links que tem dentro da página E como a gente pode ver aqui Essas páginas aqui, por exemplo Elas não tem backlinks Elas não tem backlinks 0, 0, 0 Esse aqui tem 1 Esse aqui tem 0, 0, 0, 0 Então muitas das palavras Até as mais concorridas Elas não tem uma quantidade de backlinks ainda Se a gente for colocar isso aqui No mercado americano Eu vou mostrar aqui para vocês Para vocês verem o que é a concorrência Eu vou botar aqui Nos Estados Unidos E vou colocar Eu vou colocar a mesma palavra No Brasil e nos Estados Unidos Eu vou colocar aqui Best Whey Protein Vou botar aqui as mesmas palavras Só para vocês verem O que é a concorrência Quando eu boto aqui Melhores Whey Protein Nos Estados Unidos Eu tenho aqui 222 backlinks 2.800 206 47 665 Olha quantos backlinks tem Isso em inglês Agora Quando eu vou colocar aqui No Brasil Melhores Whey Protein A mesma palavra Olha quantos backlinks tem 0 26 3 43 60 18 Olha a diferença Desse daqui Para Para melhores Whey Protein Nos Estados Unidos 220 2.800 Está entendendo? Então A quantidade de backlinks Ela é analisada Por página Ela não é analisada Pela quantidade de links Que o domínio tem Elas são para página Então todas as vezes Que você Que você for fazer A validação do nicho Você vai vir aqui Vou botar Só botar mais um aqui Só para vocês verem aqui Creatina Olha aí 71% Olha aí 1300 1000 Olha quantos links 1.170 E quando a gente bota aqui Melhores Creatina No Brasil Tem nada 4 22 0 18 0 E no outro tem mil Está ligado? Como é que é um absurdo? Então Vocês vão vir aqui E vão ver Se a palavra Que você quer posicionar Ela tem Uma quantidade De backlinks Que é impossível Para você no momento Está entendendo? Então aqui 4 backlinks Será que é difícil Ter 4 backlinks? Não é Não é Será que é difícil Ter 22? Não é Ter 18? Não é Uma quantidade Ok 1 7 4 Aí de boa Muito de boa Ah Bruno Certo Concordo Só que aí Existem Uma coisa Chamada Cauda longa Que você tem Palavras que são Inferiores A palavra principal Que Eu explico dessa maneira Que tipo assim Todo mundo entende Imagina O campeonato brasileiro Tu tem o campeonato brasileiro Né Campeonato brasileiro A gente tem Flamengo Palmeiras Corinthians A gente tem São Paulo A gente tem o Grêmio Tudo na série A Né Certo? O que que aconteceria Se eu pegasse Um time Da Várzia Você pegasse um time Da tua rua E botasse pra jogar Com o Palmeiras O que que aconteceria? O Palmeiras Ia trucidar O time Da tua rua Por que que o Palmeiras Destrucidaria O time da tua rua? Por que que o Palmeiras Ganharia De um montão De um time da Várzia? Por um motivo O Palmeiras tem Preparador físico O Palmeiras tem Fisioterapeuta O Palmeiras tem Jogadores que valem Tipo porra 200, 300, 400 Mil reais por mês Salário O Palmeiras tem Enfim Um monte de profissional Tem CT Tem uma estrutura Não tem? Uma estrutura O Palmeiras O Flamengo Não tem uma estrutura Por isso que ganha Porque tem uma estrutura Agora Se você Pegar O teu time Que ele botava Pra disputar com ele Essa estrutura Vai pesar Pro Palmeiras Irmão Vai pesar Pro Palmeiras Mas o Palmeiras Ele não começou Aqui O Palmeiras É um time Que existe Desde quando Que existe Palmeiras? Desde quando Existe o Palmeiras? O Palmeiras existe Desde 1914 Tá ligado? Como que um time Que foi criado No ano passado Vai ter a estrutura Pra disputar Com o Palmeiras? É muito difícil Eles tem muita maturidade Eles tem Enfim Toda uma estrutura Então O que que os times fazem? Os times Eles começam Em outras divisões Não é isso? O time começa Na No Carioca No Estadual Na Série C Do Estadual Aí ele ganha Série C Do Estadual Ele vai pra Série B Do Estadual Aí ele vai pra Série A Do Estadual Aí ele vai pra Série D Aí ele vai pra Série C Aí ele vai pra Série B E depois ele vai pra Série A Não é isso Que acontece No futebol? Não é isso? Quando ele tá na Série C Na Série C Do Estadual Ele vai competir Com times Que tem o mesmo Poder de Fogo Do que ele Não tem estrutura Que não tem É Time que não tem estrutura Time que não Não tem como pagar Grandes salários Pros jogadores Conforme ele vai jogando Conforme ele vai jogando Ele vai ganhando Ele vai adquirindo Mais experiência Ele vai ganhando patrocínio Ele vai ganhando Ele vai subindo de Série Da D ele vai pra C Aí quando ele ganha C Ele vai pra B Quando ele ganha B Ele vai pra A Entendeu? É um passo a passo Ele vai subindo Se a gente olhar hoje Ah, eu tô começando aqui Meu projeto Eu quero disputar com o Zoom Pra palavra melhor Em geladeiras É a mesma coisa Que eu tô fazendo isso daqui Eu tô pegando Meu time da Várzea E chegando lá Direto Pra competir Com o Palmeira O Zoom vai me amassar Por quê? Da forma que ele tem 150 posts lá Dentro de uma categoria É como se ele tivesse Um salário de 1 milhão De um jogador lá Acabou O cara vai amassar Não tem como Então qual que é a estratégia? A mesma estratégia que os times usam A mesma estratégia que Tudo Se usa em tudo na vida Não tem como começar de cima O cara começa Pegando pelas beiradas Pegando palavras de menor concorrência Se o objetivo dele é chegar Pra melhores geladeiras O foco dele não vai ser Melhores geladeiras inicialmente Ele vai ter várias outras palavras Que são abaixo Que evidentemente Tem um faturamento Muito mais baixo Mas elas vão ser a base Pra ele conseguir ter rendimento Pra ele conseguir ter força Pra ele conseguir ter autoridade E ir subindo degrau a degrau A subida é assim Não dá pra tudo zero Vir pra cá Tá ligado? Não dá pra fazer assim Impossível A não ser que Aconteça Vamos ver se vocês entendem De futebol A não ser que aconteça O que aconteceu Com o Red Bull O que aconteceu com o Red Bull O Red Bull Bragantino É um time novo A Red Bull chegou E comprou o Bragantino E foi lá e contratou Um monte de gente Simplesmente Investiu 400 milhões Na compra do Distrito De Direitos Federativos E em 2023 Foi cerca de 55 milhões Mantendo o clube Entre os mais Gastadores da Série A Pronto Recebeu um investimento Multimilionário E passou vários times Que estavam na correria Entendeu? E passou E passou vários times Que estavam Na Na Série A já há muito tempo Se a gente pegar o Red Bull É melhor do que um monte De time Que já Existe há muito tempo Mas é porque recebeu Esse aporte milionário Investimento milionário Então ele consegue Pular Essas etapas Agora Se você não tem Uma grana Pesada dessa Para poder investir Como que tu acha Que tu vai bater Um time da Série A Não tem como Bater um time da Série A Então se você não tem Essa grana Para investir Como é que eu vou chegar Acabei de criar um blog Aqui Vi um tutorial ali No Youtube E tal Vi uma live do Bruno É irmão Eu não vou fazer 150 artigos para você Tá ligado? Não tem como fazer isso Eu não vou Injetar esse dinheiro Não tem como Entendeu? Então Se você não tem condições De competir Se você não tem O que você vai fazer? Vai pegar pelas beiradas Por exemplo Se a gente poder usar O mesmo exemplo Aqui da geladeira A gente tem Várias outras palavras Que são muito mais fáceis De conseguir chegar E evidentemente Elas tem Muito menos buscas E vai te render Muito menos Não vai render 6 mil Mas ela vai render 200 Vai render 300 Vai render 200 Por exemplo Qual geladeira Frost Free Melhor Aqui A gente vai ter Uma concorrência Muito menor Do que o melhor De geladeiras Aqui a gente já tem O guia do eletro Já não é Mais O zoom O guia do eletro Já é um site Bem menor Essa página Ela recebe Muito menos tráfego Certo? Se a gente procurar Aqui Melhor geladeira Sai by size 2023 É porque mudou o ano Daqui a pouco Já Esse aqui está o zoom O zoom está aqui Deixa eu pegar Uma menor aqui Que o zoom Não esteja Melhor geladeira Vamos pegar uma aqui Que é bem Bem cauda longa Melhor geladeira Com gelo na porta Já não tem o zoom Tá ligado? Melhor geladeira Melhor marca de geladeira inox Isso aqui não tem Geladeira Sai by size Entendeu? Quando você vai pegando As palavras Menores Melhor geladeira Até dois mil reais Essa daqui Melhor geladeira Até dois mil reais Você vai encontrando Muito menos concorrência É óbvio Se a gente for ver aqui O site inteiro Tem duzentos e cinquenta E três páginas Se a gente botar geladeira Aí tem trinta e um Tá entendendo? Esse cara aqui Fez exatamente isso Que eu acabei de falar Ó Ele tem geladeira Até dois mil Até quatro mil Quatrocentos litros Inverter Consul Ele só pegou Só as palavras pequenas Ele só pegou As palavras pequenas Ó E dois mil Três mil Quatro mil Pegou só as palavras pequenas E vamos ver quanto Que ele tem de tráfego Tá fazendo direitinho Isso aqui, mano Bonitinho Agora Pra casa toda Aí Mil e seiscentos de tráfego Ó como é que subiu Rápido É isso aí, mano Certinho Pra casa toda Certinho Começou em novembro Ó Em fevereiro Ele já tem mil e seiscentos de tráfego Agora Se a gente pegar esse tráfego aqui E ver o quanto que tá faturando É um site que fatura É um site que fatura Mil Dois mil reais por mês Tá ligado Mil, dois mil reais por mês Não Isso aqui Claramente é um site Tipo assim Bem Sitezinho Pra ficar por aí, mano Pra fazer mil, dois mil por mês Fake, ó Isso aqui é fake Sou Raquel Almeida Vinte e tanto Casado Fake Total Entendeu? Bem Um sitezinho montado Amazon Já era Só pra isso, mano Ó O cara gastou Tipo Duzentos artigos Pra fazer isso daqui Cem artigos Pra poder Trinta, né No caso Que tem Foi trinta Trinta e dois De geladeira Trinta e um Pronto Investimento baixinho Tá ali Vai morder um pedacinho De cada um Mas vai ficar ali pronto Pô Site novo, cara Site foi criado Em novembro, cara Tem três meses, cara Tem três meses E tem tráfego E vende E é isso, mano E vai levar, mano Aí Garrafão térmico Dois litros Melhor liquidificador As palavras Que ele tá posicionado Ele não vai competir Pro melhores geladeiras Ele não vai competir Pro melhores geladeiras Não vai Não tem como Não hoje Mas já ganhou Uma parte Daqui a pouco Sobe pra outra Entendeu Aí Várias palavras Na primeira página Primeiro Primeiro Na primeira colocação Melhores facas Pra defesa pessoal Olha aí Eu vi faca Era concorrido, né Mas faca Pra defesa pessoal Já não é Vai render a mesma coisa? Não vai Não vai render a mesma coisa Mas É o que tem, mano É o que tem É assim que vai E aí Quando ele tiver Dominado a série D Que ele estiver batendo Todo mundo aqui Da série D O que vai acontecer? Ele vai começar A disputar As palavras Da série C Que ele vai começar A pegar as palavras Maiores Quando ele já estiver Muito grande Na série C Ele vai lá Pra série B Quando estiver Muito grande Na série B Aí sim Chega na série A Aí vai começar A brigar Pelas palavras principais Mas tudo Vai fazendo Passo a passo Entendeu? Vai pouquinho em pouquinho Não dá pra ir direto Nas palavras grandes A não ser que você tenha Um padrinho Igual Teve o Red Bull Lá E botou 400 milhões E pronto Investiu tudo E foi embora É Descobriram meu site Aí Bom Tipo assim Geladeira Mano Não sabia Entendeu? E se a gente for Procurar mais Aqui Deixa eu pegar Mais um aqui Mais uma Nessa ideia Tipo A mesma coisa Melhores pra dois de pó Se for pegar Também Melhores pra dois de pó Pra casa Melhores pra dois de pó Pra carros A gente vai encontrar A mesma O mesmo padrão Entendeu? A gente vai encontrar Vários sitezinhos Que são menores Que estão posicionados Pra esses termos Que conseguem também Aplicar essa mesma estratégia Entendeu? Tipo aqui O guia do aspirador Esse aqui Eu sei quem é o dono O guia do aspirador É a mesma coisa Vamos lá ver o guia do aspirador É assim que faz dinheiro Nesse mercado O dinheiro eu não faz Nos sites grandes Tá ligado? Aí O guia do aspirador De produto Guilherme Não tem ex não Aí ó Aspirador de pó Automotivo É O robô aspirador Qual que é o melhor? O robô aspirador Compatível com a Alexa Bacana O robô aspirador Compatível com a Alexa Aspirador Pra carros potente O robô aspirador Que escaneia Melhor robô aspirador Com mapeamento De repente O robô aspirador Não vai pegar Mas Vai pegando As palavras menores Até Ir crescendo E depois Conseguir dominar As categorias de cima Beleza? Agora o último ponto Da validação Desses nichos Que a gente tem que ter E é um ponto que É um dos mais importantes Aqui E é Os nichos que você Você deve evitar Os nichos que Deve evitar Eu falei Os que são bons Os nichos que deve evitar São todos os nichos Que são Do Your money Your life Your money Your life É uma sigla Que significa YMYL Significa Your money Your life Que significa Seu dinheiro Sua vida É uma classificação Uma categoria De segmentos Do Google E todos Todos os Todos os sites Que afetam Diretamente A vida Do usuário Eles passam Por uma análise Mais profunda Sabe Então Saúde Finanças Conselhos Amorosos O que pode Impactar Definitivamente A vida Do usuário Eles precisam De um pouco Mais de cautela Eu vou mostrar Um exemplo Aqui Se a gente Entrar aqui Por exemplo No Tua saúde Deixa eu entrar Aqui no Tua saúde Se eu entrar Aqui no Tua saúde O Tua saúde Ele é Do nicho O Your Money In Your Life Que é O nicho De emagrecer Então Aqui dentro Do Your Money In Your Life Do Tua saúde Olha o que tem Revisão clínica Tatiana Zanin Nutricionista Porque isso daqui É exigido Para poder passar Mais confiança Então é mais difícil Posicionar Sites nesse nicho Demoram mais Porque você precisa De ter uma confiança Maior Com o usuário Então eu não recomendo Quem está começando Entrar nesses nichos Que são Nichos De perder peso Nichos Que vão Impactar De uma vez Por todas Conselhos de investimento Por exemplo O cara pode seguir Teu conselho ali E se arrebentar Tá ligado Gastar o dinheiro todo E se matar Pronto Então o Google Tem um crivo maior Para esses nichos Principalmente Da área da saúde E por isso Eu não recomendo Para quem está começando Esses nichos Que se encaixam Nesse segmento Basicamente É tudo o que afeta A vida do usuário Mas se você tiver Em dúvida Você bota aqui No Google Your money Your life Nichos E aí Tu vai ver os nichos Ver se o seu nicho Se encaixa Nessa Nessa categoria Ou não Aqui basicamente Tem as categorias Que são afetadas Notícias também Tem alguns nichos Que precisam Passar por esse crivo Entendeu Que vai afetar Diretamente A vida do usuário Beleza Agora vamos lá Para a nossa Terceira parte E última Que a gente vai falar Aqui de vários Nichos Até aí Tá ok Tá todo mundo Vai ficar gerando dinheiro E depois tu volta E paga o asriota Tem que pagar Vamos lá Deixa eu refrescar A memória De vocês aqui Com alguns nichos Que são bem fáceis Primeiro segmento Eletrodoméstico Eletrodoméstico É muito fácil Eletrodoméstico É muito fácil É um segmento Muito fácil De trabalhar Quando eu falo Eletrodoméstico Não é tipo Melhores eletrodomésticos É eletrodoméstico O que é eletrodoméstico Ó Fugão Liquidificador Panela Airfryer Faca Isso tudo são coisas Que são muito fáceis Da mesma maneira Que a gente falou Da geladeira A gente consegue Encontrar fogão também Tá ligado Fugão também Quatro bocas Não sei o que Cooktop Tal 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 Essas palavras De menores Relevância Onde os grandes sites Não tem tanto interesse Em trabalhar Então Você consegue Ir comendo pelas beiradas Entendeu E aos pouquinhos Vai crescendo Quer ver Vou dar só um exemplo Só do fogão Não vou me aprofundar Muito não Para a gente não Passar muito tempo Mas se eu entrar aqui E colocar É Fogão Aparece que eu boto Fogo Se eu botar aqui Fogão E Deixa eu botar aqui Melhor Se eu botar aqui Fogão Se eu procurar Melhores Fogão Fogões Melhores marcas De fogão Melhor fogão Quatro bocas De repente Seja uma pedrada Aqui inicialmente Se bem que nem é Melhores fogões Já tem um site específico De fogão Nem é um site grande Melhor fogão Cinco bocas Provavelmente é o melhor fogão Talvez aqui A concorrência Seja muito grande Para mim Mas se eu descer E começar a pegar Melhor fogão Quatro bocas Melhor custo benefício Já começa a aparecer Umas paradas Tipo assim Muito fácil Tá ligado Com uma concorrência Muito menor Melhor fogão De embutir Melhor marca De fogão Cooktop Tá vendo Esse melhor fogão Está bem Está bem colocado No meio dos grandes No meio dos grandes Que é um site específico De fogão Vamos ver se ele é grande Também Caralho 1150 páginas Bastante Esse é grande também Se a gente for descendo mais Melhor fogão Quatro bocas Melhor tinta Para pintar fogão Melhor marca Melhor marca de fogão De embução Quanto mais for descendo Quanto mais for descendo Mais você vai conseguir encontrar Oportunidades Que ninguém está olhando E aí Conforme vai crescendo Aqui dentro dessas oportunidades Você vai aumentando Vai seguindo essa lógica Aqui da série D Série C Série B Vai dominar tudo aqui Vai começando Vai começando por aqui Quando estiver aqui bem Dominou aqui Aí vai para outra categoria Depois vai para outra Depois vai para outra Não dá para começar Indo direto na primeira Eu até na série D Dá a quantidade de dinheiro Vamos ver lá Tem umas páginas que vai dar 100 Outra vai dar 150 Outra vai dar 200 Outra vai dar 50 Por mês Aí quando tu junta tudo Um site faz 1.000 1.500 2.000 Aí tu tem 10 sites Aí tu tem 10 sites Tem tipo assim 12, 15.000 Essa é a estratégia Que todo mundo usa Igual aquele site Que eu achei aqui Fogão custo-benefício Fogão de embutir o cooktop Fogão elétrico Uma boca Qual o melhor Olha aí Fogão elétrico Uma boca Qual o melhor Já começa a aparecer Tipo ó Mister Review My Best Começa a ficar fraco A concorrência Entendeu? Então Quando eu falo Eletrodoméstico É fogão Liquidificador Panela Airfryer Faca Tudo que tem na cozinha Tudo que tem na cozinha Tudo que tem na cozinha Entra na categoria Eletrodoméstico Não é Your money All life Não precisa se preocupar Com isso É bem fácil De fazer A concorrência É bem baixa O ticket É bem alto O fogão É caro Mais que 200 reais Liquidificador Também Panela É caro Panela É caro Mano É fraia Tudo isso Isso aqui Conjunto de faca Então Isso aqui Passa em todos os filtros Que eu falei Para vocês Eu ensinei a fórmula Agora estou dando O mastigado Eu só Não coloquei Só esses mastigados Aqui Para vocês aprenderem A pensar Tem que aprender a pensar Como que eu cheguei Nisso daqui O segundo segmento Aqui também Que é muito bom Hobby Cara Olha só Board games Instrumentos musicais Barraca de camping Drone Vocês estão ligados O que é board games É jogo de tabuleiro Estão ligados Jogo de tabuleiro Jogo de tabuleiro É uma parada maneira É caro Eu não sabia Mas Melhores jogos de tabuleiro São segmentos Mas que não tem Muita concorrência Sabe Não tem muita concorrência Esses sites Esses nichos Assim É Aí tem Melhor jogo de tabuleiro Para duas pessoas Melhor jogo de tabuleiro Para adultos Melhor jogo de tabuleiro De RPG Melhor jogo de tabuleiro Para família Melhor jogo de tabuleiro Para casal Melhor jogo de tabuleiro Para jogar com os amigos Está entendendo? E aí Se a gente for aqui Na Amazon Jogo de tabuleiro Aí Trezentos e pouco Duzentos e tal Tem uns até mais caros Tem uns mais caros Esses aqui ainda estão baratos Mas tem vários que são caros Por mil reais Oitocentos reais Por quatrocentos reais Duzentos e noventa e nove Duzentos e vinte e nove Quatrocentos Seiscentos e setenta e cinco Que é um tabuleiro bacana É Que mais? Drone Drone também é uma parada Tipo assim Muita gente tem drone Tá ligado? Gosta de drone Como hobby Instrumento musical Já mostrei o case aqui do Léo Fez um site de violão E vendeu o site Criou o site Vendeu Agora ele está fazendo Um site de jogo De jogo de Xbox De videogame E tal Barraca de camping também Mesmo esquema Hobby O cara vai acampar Esses nichos aqui Eles tem a conversão muito alta Porque O cara Que compra isso daqui Ele não está precisando de dinheiro Tá ligado? Não é uma coisa Que ele precisa pechinchar Pô O cara que comprou Uma barraca de camping Isso não é uma necessidade Não é uma necessidade De comprar uma barca de camping Se ele quer É porque o cara está com o tempo livre Está com o dinheiro Enfim Quer acampar É um hobby Então tem vários hobbies Que podem ser explorados Só você pensar aí Hobby Tem um monte de hobby Que pode ser explorado Beleza? O que mais que a gente tem? Esse outro segmento aqui também É muito bom Casa e decoração Casa e decoração Cara Olha o que tem Em casa e decoração Casa e decoração Tem Todo o setor de jardinagem Sofá Aspirador de pó Cadeira de escritório Casa inteligente Tudo relacionado A casa inteligente Fechadura inteligente Lâmpada inteligente Tomada inteligente Isso tudo É uma parada maneira Para caralho Entendeu? Sofá também Muito massa Então vai ver o que tem Na área de jardinagem Um monte de coisa Dentro da jardinagem Cadeira de escritório Então casa e decoração Também é um segmento Muito bom O outro segmento Também Viagens Eu botei aqui Estrelinha no viagem Porque o viagens Ele é diferente De todos os outros Porque o viagens Ele é um nicho Que a gente chama Ele de nicho coringa Porque Ele pode ser Qualquer coisa Que você quiser Tá ligado? Só que para viagem Pode ser mochila Para viagem Entendeu? Aspirador de pó Para viagem Drone Para viagem Instrumento musical Para viagem Barca de camping Para viagem Board game Para viagem Airfryer Para viagem Panela Para viagem Faca Para viagem Liquidificador Para viagem Qualquer coisa Para viagem Entendeu? Qualquer uma Você consegue Colocar Para viagens Qualquer coisa Certo? Então é um nicho Que ele se adapta muito E consegue explorar muito Para viagens Mala Porra Mochila Cadeado Para viagem Qualquer coisa Para viagem Então por isso Que eu coloquei ele Com a estrelinha Porque As pessoas Viajam muito Viagem é um nicho Muito bom E ele Acaba tendo A possibilidade De você explorar Isso De uma maneira Bem tranquila Quinta categoria Que eu separei Tecnologia Tecnologia Arrebenta Só que a concorrência Na tecnologia Ela é bem alta E eu Particularmente Eu não gosto Mas é um super nicho É um nicho muito bom Por que? A tecnologia Ela é muito volátil Ela Atualiza muito Então você tem que estar preparado Para você estar sempre atualizando Então smart tv Notebook Monitor Coisa relacionada Com o computador Teclado Teclado gamer Cara Tudo isso daí São nichos muito bons Tem muita pesquisa Mas a concorrência É muito alta E precisa atualizar Com muita frequência Por que? Tu faz Olha lá Melhores notebooks De 2024 Antes de terminar o ano Essa lista vai atualizar Há cinco vezes Então Tu vai ter que estar Sempre atualizando O que é diferente De por exemplo Para você pegar Panela Mano Panela Panela Não atualiza Panela Do jeito que atualiza Notebook Não atualiza Faca Do jeito que atualiza Notebook Não atualiza Fogão Do jeito que atualiza Notebook Entendeu? Não atualiza Board games Do jeito que atualiza Barraca de camping Não Barraca de camping Não tem como É Vamos lá O sexto item A sexta categoria Que também é muito boa Suplementos Eu até Dei um spoiler ali Creatina Mas a gente tem Vários outros tipos De suplementos A gente tem Whey Protein Tem creatina Tem pré-treino Hipercalórico Ômega 3 Colágeno Tudo quanto é suplemento É bem Bem no pique Do creatina Ali que eu mostrei Para vocês Entendeu? Tem bastante coisa Colágeno O que mais? Isso Tem muita coisa De suplemento Suplemento Tem bastante coisa Então esses nichos Aqui São os nichos Muito bons Para vocês Começarem as pesquisas Entendeu? São ideias Que são muito boas Agora eu vou Responder as perguntas Aqui É Para a gente Poder fechar Beleza? Vamos lá Bruno Você fez o cálculo Do ganho do site Baseado no valor Do produto Mas vamos supor Que eu gere 4 mil de tráfago No site Com múltiplos Produtos Tickets variados Podendo ganhar 5 Então Aquilo ali É o ticket médio Ticket médio O que é o ticket médio? O ticket médio É quando você pega Por exemplo Eu vou desenhar Aqui Mais fácil Mudei a câmera Mas já vou Botar de volta O que é o ticket médio? Eu vou fazer aqui Bem didático Realmente uma planilha Suponhamos que Eu esteja vendendo Cadeira Game Certo? E aí eu tenho Cadeira A Cadeira B C E F E Vou botar G Aqui também Tá? Eu tenho todas Essas cadeiras aqui Então a minha página É Melhores Cadeiras Gamers Certo? Vou aumentar Aqui Para vocês Poderem ver A cadeira A custa R$1.400 A cadeira B Custa R$900 A cadeira C Custa R$2.500 A cadeira D Custa R$1.200 A cadeira E Custa R$900 A cadeira F R$1.500 E essa aqui R$1.700 Os valores São hipotéticos Tá? Mano O que é o ticket médio? O que é o ticket médio? O ticket médio Ele é nada mais Do que A soma A soma De todos Esses valores Soma E aqui A divisão Então Quantos produtos Tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Então a divisão É por 7 Então ele vai pegar O valor de tudo Dividido Por 7 R$1.442 Isso é o ticket médio Que é o valor médio Que cada produto é Ou se quiser Facilitar É só colocar aqui A média Tem a Tem a Fórmula Média A média Ele vai tirar a média Ele vai te dar a média Então a média É R$1.442 Significa que Significa que Se um cara Entrar aqui E comprar esse produto De R$2.500 Depois ele vai entrar Outro Pra comprar os R$900 Um outro Pra comprar os R$1.200 A média Que ele vai gastar Vai ser R$1.400 Então cada venda Que você fizer Ela vai ser De R$1.400 Porque isso é o médio Tá entendendo? O médio é esse R$1.400 Por que que o médio é esse? Porque se a gente somar Isso é uma fórmula matemática Tá? Se a gente somar Todos os valores E dividir pela quantidade De produtos Em média Cada produto Custa R$1.400 Deu pra entender O que é o ticket médio? Então assim Você tá falando Vamos supor que eu gere R$4.000 De tráfego No site Com múltiplos produtos De tickets variados Então Se você botar Múltiplos produtos De tickets variados Você vai ter um ticket médio Por isso que eu falei Que um dos requisitos É O ticket médio Alto Entendeu? O ticket médio Alto Você tem que ter vários produtos Que o ticket médio Seja alto Não adianta eu ter Um produto alto Outro baixo Porque o ticket médio A média Tem que ser alta Entendeu? É isso que é ticket médio Quando fala ticket médio É isso Essa é uma fórmula matemática Isso aqui Não sou eu que tô inventando não Tá gente Isso aqui é uma fórmula matemática Isso aqui Deve ensinar na escola Eu não sei porque eu não fui Mas deve ensinar na escola Ticket médio A média Dos valores Certo? Por exemplo Se você pegar um grupo de pessoas Com idades variadas Vamos fazer um outro exemplo aqui Você tem aqui um grupo de pessoas Vamos botar aqui Vamos botar aqui Vocês aqui Me fala aí A idade de vocês Só bota aí a idade A idade Que eu vou anotando aqui A idade A idade de vocês Coloquem aí Só botar um número Eu tenho 18 Vai Quem vai? Bota aí a idade de vocês Bota aí A idade Só botar um número Que eu vou anotando aqui Para a gente poder Fazer um cálculo Da idade média Das pessoas que estão aqui Ó 39 47 Vamos lá Adriano 39 Rafael 47 Pedro 31 26 21 O Miquel novinho Vai jogar a média lá embaixo Pedrão 45 34 Natália Vai jogar a média lá embaixo Miquel Beleza? Então vamos lá Tá bom aqui 24 Então vamos lá Eu tenho aqui O PR 46 Boa Cabelo 42 23 Vida 45 Pronto Pronto Eu tenho aqui 11 pessoas Com idade variadas Mas se eu pegar aqui E aplicar a média A média Vai dar 33 A idade média das pessoas É 33 É 33 anos Eu sei que o Miquel tem 21 Eu sei que eu tenho 18 Mas a média é 33 Então eu posso considerar que A média A idade das pessoas aqui É 33 anos Por quê? Porque eu tenho um número Estatístico Entendeu? Então isso é ticket médio Então isso é ticket médio É a mesma fórmula que a gente está usando Para calcular o valor da cadeira aqui Então eu sei que eu posso afirmar que As pessoas que assistem o meu canal Têm em média 33 anos Certo? Elas em média Como eu posso afirmar que A cadeira custa em média 1.400 reais Tem gente que tem menos que 33? Tem O Miquel tem 21 Mas não é a média Ele é a outlier Correto Mas por exemplo No ticket médio de eletrodoméstico Vamos supor 1.800 Daí eu crio um artigo Que fala Ticket médio de 200 Daí o tráfego gerado Para o site Foi estre... Não Aí é por página Guilherme A gente está falando por página Dezoito Pior que eu tenho dezoito Guilherme Eu tenho dezoito Guilherme Na barriga Fechou então galera Muito bom estar aqui com vocês Lembrando que Essa aula aqui Ela vai direto lá Para o Faixa Branca Ela não vai ficar disponível Aqui no canal Eu vou deixá-la aqui Alguns dias Para a galera que não pode ver Aqui ao vivo Mas é um conteúdo exclusivo Que vai ficar lá dentro Do nosso curso Beleza? Somente para os alunos Que esse conteúdo aqui Obviamente É um conteúdo Pago Vamos ser honestos É um conteúdo pago Não é um conteúdo Que se encontra por aí Na internet Então esse conteúdo Vai ficar lá Para a galera Que está com dificuldade De nicho Eu acredito que isso aí Tenha sido bastante esclarecedor Eu me preocupei Em ir nos pontos Mais importantes E não entregar Somente O que é Mas o fundamento Para poder te ensinar A pensar Para você não sofrer Mais com esse problema Então a gente abordou aqui Os tópicos mais importantes A gente falou Da concorrência A gente falou Da demanda A gente falou Dos produtos A gente falou Ticket médio A gente falou De nicho Para evitar A gente falou De domínio A gente falou De hospedagem A gente falou De plataforma Para usar Enfim A gente fez uma Varredura completa Quem não Quem não está Quem não está no grupo Ainda Entra no grupo Que aproveitar Que essa semana Estou inspirado E a gente vai ter Bastante conteúdo A gente vai ter Bastante conteúdo Bastante live Aproveitar esse tempo Que eu estou aqui no Brasil Para poder Deixa eu botar o link Para vocês Para poder fazer conteúdo Porque depois Quando eu voltar Para casa Vai ter o lance Do fuso horário Aí já começa A ficar ruim Para a gente poder Conseguir Para a gente poder Se comunicar Cadê o O link Deixa eu pegar o link Do grupo Para poder colocar aqui Para vocês entrarem Para quem está vendo No replay De qualquer maneira A gente vai manter Esse grupo Para a gente poder Divulgar as aulas Esse grupo Ele vai ser específico Para divulgar as aulas Então todas as vezes Que a gente vai fazer aulas Aqui no YouTube A gente vai divulgar Dentro desse grupo Então mesmo que você Seja aluno Vale a pena Você está dentro Desse grupo Que esse grupo Ele vai ser O oficial De divulgação Beleza? Eu vou botar aqui No chat Para vocês entrarem E ele também Está na descrição Aqui da live Beleza? Valeu? Vou tentar fazer Três sites esse ano Tamo junto Comecei esse mês Muito bom Obrigado pela aula Show de bola Pedrão Galera o curso Afiliado Faixa Branca Vale muito a pena Entrei há pouco tempo Mas vi o potencial do curso Show de bola Rafael Parabéns pela abundância Tamo junto Guilherme Live fantástica Conteúdo pago Sem dúvida Valeu para o assinamento De hoje Estou inspirado Vou fazer cinco artigos Hoje Boa moleque Show de bola Tamo junto Valeu pessoal Até quinta-feira Tchau 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 Obrigado.